Tchau, tchau. 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 mais isso bugue ainda. Eu não sei porque a webcam flúte. Ela não é feita para fazer... Ela não é feita para fazer... É melhor para fazer a visão, mas não para filmar. Então, eu vou achar uma melhor webcam. Então, eu vou fazer a video de encens, e eu ver se eu posso la tourner. Em todo caso, eu acho que é um pouco mais net. Não, não me diga isso, é sempre flúe. Ah, não, eu não entendi. Ah, é YouTube. Ah, Aurélie, você diz que você vê melhor? Mantenha a video em 1080 no logo. De qualquer forma, tudo em direct, é sempre complicado. É por isso que eu queria fazer mas... Eu tenho vontade de fazer com vocês. Então, eu tenho um papilão. Um bel oiseu aqui. Ah, é caro, é bom. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer a rotação da video, se eu posso. Depois, se você olhar para o telefone ou tablete, você pode turnar o ecran. Então, eu vou fazer um computador, não podemos turnar. Mas eu vou fazer a rotação para a rotação. Então, eu vou fazer a rotação. Então, eu vou fazer a rotação. Eu vou fazer um computador, não é mais eu não. Então, eu vou fazer um computador. Então, eu vou fazer um computador. Então, eu vou fazer um computador. Lô, eu tenho abenую. Mais agora, eu vou fazer um computador. Então, eu vou fazer um computador. Eu vou fazer um computador. Eu tenho que fazer um computador. Um de roupas, um muito estranho. Um de roupas que eu vou fazer um computador. Umalia, eu vou fazer um computador. U vou fazer um computador, um de roupas. E um computador. Eu prefiro esse aqui, honestamente. Não tem nada a ver com os dois. Eu espero que os dois outros que vão sair são ainda mais 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 um pouco de tudo. Olha só. Tem um colo no sentido. E é muito bonito com os os. Eu gosto muito do estilo. É legal. Bem, ao invés de acheter des livros, Fabiane vai ter de se equipar em pro para essa video e arrêter os achats. Sim, é isso. Com um zoom. Então, bom. Depois, eu não vou tentar minha webcam na Instagram, eu diria. Então, eu vou tentar. Isso funciona talvez melhor. Bom, eu não sei. Tem que fazer test com minha webcam. Eu acho que isso dá. Eu gosto muito. É isso. 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 Não é isso. Não é isso. Mas, por que não? Você sabe o resultado? Eu gostaria de fazer o resultado. Eu gostaria de fazer o resultado. Que não vemos mais que não. Mas, por que não. Então, por que não. Você faz um rosto e faz como se fosse uma goutte d'eau, uma grande goutte d'eau, e não colorirá que no meio. É bom para o aquarelo e meus pincelos. Sim, é claro que você pode te ensinar a aquarelo, não tem sucesso. Então, é muito menos meu estilo, mas é claro que isso permite fazer um essencial para 2 euros, isso vale muito. Isso é lindo também. Tem coisas muito bacanas, podemos apenas encadrar, fazer uma fotocopia ou decoupir, e colocá-lo em um quadro, isso faz um joli trabalho. Tem um modo de fazer coisas bacanas, esse é lindo, eu acho. Eu acho que é muito legal. Boa noite, Emily! Bem-vindo no meu live, sempre um pouco caótico, mas vamos chegar. Eu vou testar com minha webcam, mas não é uma dificuldade. Então, eu sou repartida com meu telefone. Bom, não é grave. Vamos fazer como podemos. Tem que fazer um teste ainda, não é ganho. Mas bom. Isso também, isso vai, isso passa, eu gosto. Então, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Eu acho que é isso e isso. Olha, meu estilo é muito bom. Ele é muito presente. Olha, não é assim, não é muito legal. Ele faz bem tirar esse quadro. Olha, eu gosto muito simples. Eu gosto muito simples. Olha, isso eu gosto. Olha, essa minha pia é muito boa. Entropada, eu gosto muito. Muito bem. Ele nos sofre com os livros com os que de colos, assim, tudo simples. Ela nos deu, ela nos deu, então... Eu estou indo ver, eu estou indo para esses dois livros, mas não é isso. E eu espero que eles vão sortir logo. Isso eu gosto muito, esse estilo eu gosto também. Então, eu sou mais fan Eu sou mais fan Porque eu não gosto de colocar O que você coloca no animal Isso parece a... Então, eu vou dizer isso Eu vou dizer isso Eu não vou dizer isso Porque eu não vou ver o livro Ah, sim, olha Isso parece a... A Milimarota Olha, você vê, Milimarota, é isso Ela colocou as coisas assim Em seus personagens Aqui, é um pouco o mesmo estilo Que as Milimarota Eu também adoro essa double page Cela que eu te mostroi Com os pequenos oiseus Ela é boa, essa double page J'aime muito Cela também, eu adoro E você vê, o livro é bem Ele é bem, ele é bom Porque ele é liado em tissu Isso é muito bom para os livros É muito mais costoso Que se eles fossem colados Então, é uma super qualidade de livro Eu lhe assure Você também, Eva, você não gosta Quando há coisas em animais? Bah, eu não, eu não Eu não gosto Eu não sei por que eles fazem isso Eu amo a simplicidade Então, eu amo Então, eu amo Aqui, é bem Aqui, é simples Que a l'intérieur Não, eu não gosto 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 Coloring Caroline, ela é a mis Les nouveaux livros Faut aller voir Voilà, bon, ça C'est franchement mon space Mais bon, pourquoi pas Ça aussi, j'ai jamais colori Studio Noir, en fait Mais bon Je sais pas ce qu'on peut faire Là, c'est original On peut rajouter Ce qu'on veut au milieu Pourquoi pas faire un fond Un effet Ou écrire un texte Voilà, bon, ça Je suis pas fan Je suis pas fan du tout De ce genre de coloris Mais bon Après, on retrouve aussi Des, voilà Des Des personnages Des portraits Ça, j'aime bien Aussi, ça passe C'est joli Bon, après, vous aimez peut-être Ce style, mais Ah, tu es pas dans le groupe, Eva? Alors C'est le groupe C'est comment le groupe Déjà, Caro? Les passionnés de Attends, c'est quoi? Je sais plus Elle va nous dire ça, Caro Moi, je sais toujours Que c'est du coloring Mais C'est pas du coloring C'est Euh Bon, j'attends Que Caro me dise le nom Je sais plus Je vais te dire ça, Eva Alors, ensuite Ouais, tout à fait C'est des tapisseries Magnifiques Moi, j'aime pas colorier ça Mais c'est pas grave Ah, les passionnés Des livres de coloriage Voilà Tu tapes ça sur Facebook Et c'est un groupe Et va Et on met toutes les infos Nos colos dedans Les infos actions Les nouveautés On partage plein de choses Dans ce groupe C'est super Donc, n'hésite pas À t'y inscrire Et on sera toutes là Caro Tout le monde est là On s'est toutes connues Dans ce groupe Donc Tu peux y aller C'est super Voilà Ça Bon Je sais pas mon truc Ça fait pas beaucoup De colos Jolis que j'aime bien C'est pas grave Le papier est bien Je pourrais m'entraîner Là-dessus À l'aquarelle Moi, je le vois comme ça Ça, c'est bien Ça, ben C'est Non, j'aime pas C'est bof Ah, ensuite On revient à des jolis colos C'est de Voilà Ça, ça passe C'est vraiment joli J'aime beaucoup Cet arbre Il est beau Ce poisson Il est beau aussi Ça me fait penser À un poisson Qu'on avait fait En colo Caro Je sais pas si tu te rappelles Un poisson Qu'on avait fait ensemble Voilà Après, on a ceci De fleurs Ouais, c'est original Après Surtout ça On a du cubique Ça passe aussi La fleur cubique Ah, vous connaissez pas La fleur cubique On a un bel insecte Aussi magnifique Là, on a ce style-là Mais c'est petit À colorier Mais c'est un peu plus Je trouve que ça fait Un effet photo Là, en fait Un effet naturel Ces feuilles-là C'est plus sympa Ça colorier On va voir Voilà Un effet Avec le vide Au milieu Après Ça peut plaire Je dis pas C'est pas mon style C'est tout Là, on a la même photo Que tout à l'heure Mais sur du noir et blanc Là, on a l'effet encore Jungle ici Qui est sympa Ça, bon C'est original Désolée les filles Mais j'ai envie de rire Des fois, il y a des livres Je vous le présente Parce que vous vouliez voir l'intérieur Mais bon, franchement Il y a beaucoup mieux en livre Mais bon Pour le prix On va rien dire Donc voilà Ça, c'était le livre Giraffe Et je vais vous présenter Le livre Fleur Que j'aime moins Mais je vous le présente Quand même C'est un livre En dur Comme ça Aussi Alors, on est parti Pour le livre Fleur Et moi, je vous dis Il y a de la fleur dedans Donc Attends, attends Clément Je finis de présenter S'il te plaît Donc ensuite, voilà Maman, c'est important Viens regarder avec moi le livre Il est nouveau Mais je n'ai pas le temps D'accord Mais va avec papa Je reviens J'arrive Je finis Je tourne les pages C'est tout ce que je fais J'arrive Alors, comme je disais Tout à l'heure Je vais pousser ma charrette Demain J'espère qu'ils les auront Parce qu'au prix de gasoil Ils ne les ont pas Je vais pleurer Oui, oui Je comprends Moi, je viens d'aller faire Un petit quart de plein Un quart de plein C'est même pas le demi J'ai fait un quart de plein 35 euros Ouh, ça fait mal Mais bon Allez, je vous tourne ça vite fait Les filles Parce que je n'ai pas trop le temps Je suis réclamée Par mon grand Donc, je vous présente ça vite fait C'est magnifique Vous avez plein de trucs Comme ça que je n'aime pas Mais bon Je vous le montre Ça, ça va C'est joli Voilà De toute façon Je vous mettrai le replay Vous pouvez le re-regarder Vous ne tenez pas trop compte De ce que je dis Parce que bon Moi, je donne mon avis Mais Voilà Donc là, on a des fleurs Comme ça Maman Je suis en direct là Alors, tu attends Ok Alors, tu ne peux pas me mettre au lit Non T'as papa Tu vas voir papa D'un minute Je vais voir papa Tu attends C'est tout Regarde Je tourne les pages Allez-y Je vous frotte en plus Papa Maman, il ne veut pas me mettre Je m'en fous Je t'ai dit D'aller te passer les dents Dis ici Dis ici Oui, bon Alors, j'ai Clément Qui râle Mais bon Ce n'est pas grave On va essayer de finir la vidéo Ouais, moi aussi J'espère que les autres Seront beaucoup plus jolis Que ceux-là Ils ne sont pas très chers On aimerait vraiment avoir On aimerait vraiment avoir des livres un peu plus jolis Parce que bon Je suis sûre qu'ils peuvent arriver à faire ça quand même Oui, c'est ça Il me fait des misères Bonsoir les colos de Lucie Bonsoir Lucie Donc après, on a ce style qui est sympa Mais bon, les fleurs sont très grossières je dirais On a des fruits Un petit peu des pommes derrière Ça c'est un peu plus sympa Coucou Lucie Coucou Je suis en train de présenter Lucie Les livres Les nouveaux livres actions Mais je n'ai pas trouvé les deux nouveaux Je trouvais ceux-là Donc je présente ceux-là Voilà Donc c'est pour ça que je vous dis Que je préfère vraiment l'autre Par rapport à celui-là Oui, celui-là est joli Ça peut être sympa sur un fond noir Là, ça peut bien ressortir les fleurs je pense Lequel fait penser à du mariatrol Et qui c'est qui me dit ça ? Ah Lucie, tu trouves que ça ressemble à du mariatrol ? Ah ouais ? Oui, un petit peu Un petit peu Après, on a des portraits comme ça Je suis moins fan Mais bon Là, ça fait penser à du mili marotta Là, c'est plus simple Donc ça, oui Ça, ça fait penser aussi à du mariatrol T'as raison Lucie Ah ouais Il y a des petits colos Qui font un peu penser Ouais, c'est vrai Là, il y a ce style Qui est moins sympa C'est simple aussi Mais bon C'est pas mal On a des jolis bouquets Ça, c'est sympa Je pense à faire aussi Bon, Luc, le papier est bien épais À l'aquarelle Ça doit être sympa Les fleurs, là Je vais bien tester ça à l'aquarelle Au Nightfall et au Twilight Garden D'accord, ok On a la tapisserie ici Tu dis coucou, fille Au revoir C'est bien pour l'aquarelle Parce que c'est ça Les papiers épais Comme ça, on peut tester C'est cool Et voilà On arrive à la fin De notre présentation Des deux livres C'est pas mal celui-là Avec le parapluie, là Je sors un peu Voilà, donc si vous voulez Les trouver C'est sur Action Qu'il faut foncer Hop Voilà les filles Faut que je tente encore Des essais avec ma webcam Je sais pas J'essaierai encore De faire Sur un prochain Un prochain live Je retesterai Avec ma webcam Je sais pas si je vais y arriver Mais c'est pas grave Voilà Donc je vous souhaite Une bonne soirée Merci d'avoir été présente Pour ce petit live Je vous le mets en replay Sur ma chaîne Et sur ma page Facebook Colophab N'oubliez pas D'aller vous abonner Ouais Merci Eva Il va être content Que je revienne avec lui Bisous bisous Ciao tout le monde A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz